A iniciativa bacana que está mudando a vida da molecada através da educação. São olhos que brilham, mentes que gostam de estudar e sonhar. Alunos de baixa renda têm dupla jornada para tentar garantir um futuro melhor. Exatamente, eles cursam todos os dias uma escola pública e outra particular. Integram um projeto que apoia jovens talentos. Sala cheia, olhos e ouvidos atentos. Entre os alunos, Deiberson e Ingrid Ellen têm mais motivos para prestar atenção. Eles derrubaram uma barreira que poderia condená-los a um ensino de má qualidade. Eles foram aprovados num projeto de inclusão e conciliam a escola pública com a particular em jornada dupla. Acordo quatro e meia, por aí, e quando dá cinco horas eu estou saindo de casa, vou para um terminal, depois desse terminal eu vou para o outro, lá eu pego o Lago São Francisco e venho para cá. Aí, quando dá onze e meia, eu almoço, saio daqui e vou para o Miguel, para a outra escola. E chega em casa? Uma sete e meia. E tem que fazer lição? Muita lição. Quando ingressam na escola particular, esses alunos têm acesso a uma biblioteca, computadores e infraestrutura completamente diferente da escola pública. Por isso, para saber lidar melhor com essa realidade, eles contam com um apoio psicopedagógico permanente. A iniciativa é do Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, o SMART. Eles também recebem uniforme, material didático e ajuda de custo para transporte e alimentação. E a chance de sonhar alto. Eu pretendo ser médica. O meu sonho é ser médico. Além de ser um talento acadêmico, que para nós isso é importante, mas também não é a única coisa que ele deve apresentar, e isso é muito importante que se ressalte. Ele precisa também ser esforçado, ele precisa ser autônomo, ele precisa ter uma motivação e, sobretudo, um brilho nos olhos. É mais um menino que gosta de estudar. O exemplo para os dois é Gustavo Torres, de 17 anos. Ele nasceu no Capão Redondo, passou pelo projeto e hoje é aluno de engenharia física na Universidade de Stanford. Isso é muito grande, então pode mudar o nosso futuro demais. Para você conseguir um futuro bom, você tem que correr atrás desde pequeno. Então eu coloquei na minha cabeça, se eu quero isso, eu vou ter que lutar. E até hoje, vamos em frente.